Eu já lavei o meu carro, revulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu cheguei a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o som na iaca Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o som na iaca Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Gustavo Lima e você tem balada Dançar, volar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Gata mais tarde tem balada Se você me olhar Vou querer te pegar E depois, namorar Curtir som E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar que hoje vai rolar Gata mais tarde tem balada Gata mais tarde tem balada Quando ela bebe, ela fica malona Quando ela bebe, ela fica safada Louca, muito, muito safada Louca, muito, muito safada